Como parte das ações de sua política global de não-desflorestamento, que promove o incentivo à expansão agrícola sustentável, a Bung lança uma ferramenta de prestação de serviços ao produtor rural, o AgroApp Bung. O aplicativo gratuito traz funcionalidade inédita ao facilitar o acesso dos produtores a dados do cadastro de suas propriedades pelo celular. Os dados do cadastro são essenciais para o planejamento do imóvel, a recuperação de áreas degradadas e a regularização ambiental de propriedades. O AgroApp Bung também reúne informações e ferramentas de orientação sobre certificações e os critérios socioambientais orientadores na aquisição de grãos pela companhia, além de cotações de commodities e serviços de notícias sobre o setor. A base inicial de dados do AgroApp Bung já conta com dados de 9 mil imóveis rurais, o equivalente a 14 milhões de hectares, de produtores parceiros da empresa que disponibilizaram o número do cadastro para a companhia. Na área aberta, os usuários também encontram as principais cotações de commodities e serviços de notícias sobre o setor. O aplicativo funciona ainda como um hub que reúne dados e links úteis sobre a regulamentação e a legislação ambiental brasileira, além de materiais e ferramentas que apoiam o agricultor em sua jornada para a produção sustentável, como o Guia de Boas Práticas Agrícolas e a Plataforma Agro Ideal, Sistema de Inteligência Territorial Online e Gratuito que permite a identificação de áreas com menor risco socioambiental para a expansão agrícola. Conta ainda com todas as informações sobre as políticas, procedimentos e certificações da Bung voltadas à originação sustentável. Conta ainda com todas as políticas, procedimentos e certificações da Bung voltadas à originais,